Purifica-me, Senhor, nas Tuas águas Purifica-me, Senhor, com o fogo santo Purifica-me, Senhor, nas Tuas águas Purifica-me, Senhor, com o fogo santo Para então cantar, para proclamar o Teu louvor Para bem dizer e engrandecer o Teu amor Para publicar as Tuas maravilhas Com o Teu Espírito Purifica-me, Senhor Renova-me, Senhor, nas Tuas águas Renova-me, Senhor, com o fogo santo Renova-me, Senhor, nas Tuas águas Renova-me, Senhor, com o fogo santo Para então cantar, para proclamar o Teu louvor Para bem dizer e engrandecer o Teu amor Para bem dizer e engrandecer o Teu amor Para publicar as Tuas maravilhas Com o Teu Espírito Renova-me, Senhor, nas Tuas águas Por favor, avante as mãos Consagra-me, Senhor, nas Tuas águas Consagra-me, Senhor, com o fogo santo Consagra-me, Senhor, com o fogo santo Consagra-me, Senhor, com o fogo santo Para então cantar, para proclamar o Teu louvor Para bem dizer e engrandecer o Teu amor Para bem dizer e engrandecer o Teu amor Para publicar as Tuas maravilhas Consagra-me, Senhor, nas Tuas águas Consagra-me, Senhor, nas Tuas águas Com o Teu Espírito Consagra-me, Senhor, nas Tuas águas Consagra-me, Senhor, nas Tuas águas Consagra-me, Senhor, nas Tuas águas